Música Aqui gente, minha bebê Vocês estão vendo o cabelo dela? É muito cabelo sempre É bem encaixado, vira de costa Bem cheio Vocês estão vendo? E nós vamos estar fazendo uma escovinha no cabelo dela De vez em quando eu faço pra ela não ficar com o cabelo sempre molhado Sabe? Porque quem tem criança que levanta cedo pra ir pra escola Vai me entender Mães que tem criança no cabelo encaixado Que você tem que lavar, que você tem que molhar Então eles ficam muito com o cabelo molhado Então eu vou deixar ela um pouco O cabelinho escovado E vou também cortar as pontas dela Mas eu vou cortar Depois que tiver já Já escovado, tá? Que eu acho mais fácil Mas ó, ela tem bastante cabelo E é bem encaixado, estão vendo aí? Como é encaixado o cabelo dela É linda, aqui tá sem creme, tá sem nada, tá? Ela só lavou com shampoo e com a máscara Então vocês estão vendo que tá bem encaixado É bem encaixado o cabelo dela Mas eu vou dar uma escovadinha, tá? Então vamos lá Gente, ó Eu separei o cabelo dela aqui em cima, ó Fiz dois Aí aqui embaixo eu vou pegando aos poucos Olha, eu separo aqui Uma coisa pontuda, uma caneta A ponta de um pente Separa assim, ó E vou escovar Como se escovar aqui embaixo O cabelinho dela Aí acabei de secar esse Eu vou e pego mais um pouco, entendeu? Até chegar lá em cima Isso aqui é essa parte Ficou bem comprida o cabelo dela, ó Ficou bem comprido, ó Tá vendo? Aí depois eu vou vir cortando um pouco As pontas, né? Deixa eu tirar uns três dentro do cabelo dela E é isso Vou terminar de fazer escovido Ó, gente Tô quase no meio do cabelo dela Essa parte aqui Eu já Levanta a cabeça, hein? Eu já escovei E já também passei chapinha, tá? Porque eu tenho a impressão Que assim que eu seco com o secador E já passo chapinha em seguida Ele alisa mais Porque o cabelo ainda tá quente Do secador, né? Você vê que as pontas Tá bem despontadas, ó Vou ter que cortar bem aí Uns três, quatro dedos Ó Mas vou ver se eu faço um corte No cabelo dela Igual o meu corte No meu cabelo Pra dar uma abaixada Do meu volume também E assim que tá ficando, ó A raiz dela Ó Aí eu tô usando o meu secador Da Typh Esse com essa escova E essa chapinha aqui, ó Que eu tô usando nela Coloquei no chão Porque tá apertado aqui Então eu vou terminar Todo o cabelo dela Tá? Ah, o defrisante que eu tô usando Tentei com esse daqui Esse azul Não gostei tanto Agora com o olhinho Acho que ficou bem mais fácil Na hora de passar a escova Eu achei que me ajudou bastante Na hora de secar o cabelo dela Então esse olhinho aqui É maravilhoso, né gente? Eu uso ele em mim Desde sempre Pra secar o cabelo E eu amo Agora esse liso aqui Eu amo ele também Mas no cabelo dela hoje Com o tratamento que eu fiz De creme e tal Não deu certo Mas o olhinho já foi maravilhoso Gente, ó Agora eu vou passar a chapinha Nessa parte Eu já passei aqui embaixo Tão vendo? Só pra mostrar pra vocês Como que eu passo Porque aqui na frente, ó O cabelo dela é bem Não é mais crespo É mais ressecado Porque é o que tem mais atrito, né? Com creme Com vento Com tudo Essa parte da frente Sempre é mais Mais um pouco ressecado Aí eu vou separar assim, ó Pra ficar bem feitinho Eu separo com as mechas Bem pequenininhas Assim, ó Pra ficar bem feitinho Bem lisinho, sabe? Se eu pegar tudo de uma vez Não vai ficar tão lisinho Então, ó Peguei só uma parte E depois eu vou pegar o resto Tá seco já com o secador Aí essa chapinha aqui Que foi pra vocês, né? Que eu uso E, ó Um, dois, três Aí eu puxo Vendo que ficou bem mais lisinho Aqui em cima Eu vou ter mesmo que cortar as pontas do cabelo dela Porque tá muito ressecado, gente Dando essa voltinha aqui Pra ficar mais modelado Igual eu faço no meu Tá? Tá vendo assim? Vou fazer outra parte Pra vocês verem Vou colocar aqui pra trás, ó Divido ainda essa parte também aqui no meio Vou pegando em pouquinho Que a parte da frente É a parte que tem que caprichar mais, né, gente? A parte que mais aparece Então não tem que ter mais caprichado A parte da frente Não tem jeito Iiii Fica assim Eu vou ter a cabeça Passar bem aqui a chapinha Na raiz Já desmodelando já Mas a ponta eu vou cortar Então eu nem preciso modelar tanto Vou só pra aqui Ficar mais assim, ó Tá vendo? Levanta a cabeça, hein? Ficar assim, ó Mais modeladinho Vou passar só aqui no comecinho Mais uma vez, ó Pra puxar esse parente Que fica aqui Vou tentar Olha só como é que ficou lisinho E pega a última parte Puro, ó Pra esticar mais Vira aqui o cabelo E vou descendo Pra modelar Já deixa meio modeladinho Ó, tá vendo? Como fica mais modelado Vai cair, né? Vai soltar Mas pelo menos Fica aquela coisa reta Eu particularmente não gosto Por isso que eu já seco o cabelo Já deixando umas ondinhas Ó Deixando mais modeladinho Pra não ficar aquela coisa reta Que eu particularmente não gosto Entendeu? Vou terminar todo o resto aqui E depois eu volto com vocês Cortando as pontas Gente, ó Já sequei todo o cabelo dela Já fiz aqui Aqui na frente, ó Tá vendo? Olha aqui, gente Só as pontas Realmente que tá bem Ressecado Então eu vou ter que Tá vendo? Olha como é que tá as pontas Eu vou ter que cortar mesmo Não vai ter jeito Vou ter que dar uma cortada Olha só Tá seco Tá chapado Agora eu vou ter que dormir De toquinha Pra segurar mais A escova, né? Se vocês quiserem Eu até mostro pra vocês Como é que eu coloco A toquinha nelas Quando eu faço escova, gente Porque não é sempre Que eu faço escova nelas, não Não é sempre Então quando eu fizer Se vocês quiserem ver Como é que eu faço Pra durar mais tempo Eu gravo pra vocês Agora eu vou dar uma cortada Nessas pontas Cortando aqui O cabelinho dela Só tirar nas pontas Que depois eu vou voltar O cabelo dela Tudo pra frente Vou fazer o corte Que eu tenho no meu cabelo Então eu tô aqui Só tirando as pontas Como é que você vê? Só tirando as pontas mesmo, ó Essas pontinhas aqui E agora eu vou voltar O cabelo dela Tudo pra frente Pra cortar real Agora Virando Pra frente Tô fazendo aí Gelo fácil em mim Jogando o cabelo dela Tudo pra frente E Olha o tamanho desse cabelo Gente, meu Deus É muito cabelo Sério Cortar um pouco Eu não aguento Mas ele corte ele Mas ele corte ele Bem aqui na frente Bem aqui na frente Só que se eu for cortado Eu tenho que cortar aqui Vamos lá, né Então eu vou cortar Mais ou menos isso daqui De cabelo Pra ver se melhora um pouco Sabe? Vou parar aqui agora Vou bastante cabelo A ponta bem melhor Bem mais saudável Vamos voltar Com o cabelo Ficou bem mais Com a frente Saudável Depois eu cortei Gente, cortar Não tem jeito Ficou bem melhor Até quando eu te passei a mão Assim Ficou melhor Ficou mais Mais lisinho Mais As pontas Mais Macias Sabe? E agora eu vou fazer um Um babyliss aqui Só pra ficar mais Modelado Olha aqui de lado, gente Como é que ficou Por causa do corte, né? Aí ele ficou meio assim, ó Vai ter uma modelada Com a chapinha E daí ele fica Fica melhor Perde mais o volume, sabe? Dá uma caída melhor Então assim já deu uma diferença boa Vai cuidar desse Gente, eu vou enrolar Com esse daqui, ó Com esse babyliss Um pouquinho mais pra trás Só um pouco Isso Senhorita aqui Que eu amo Gente, o enrolado desse babyliss Ele fica a semana toda Ó Agarra aqui Se quiser que eu faça um vídeo Usando ele Vocês me falam Porque ele tem uns segredos Assim, sabe? Na hora pra segurar, ó Esse botão aqui Se não souber agarrar direitinho Ele solta Ó Aí você vai subindo Como eu não quero que fique Tão, tão, tão enrolado Eu vou soltar logo O caixinho Ó Vou deixar um pouquinho Aqui eu já fiz, ó Tá vendo? Só na ponta Depois ele vai ficar assim Vai ficar mais modeladinho Mais bonito Nas pontas E não menos cabelo Gente, eu tenho muito cabelo Sem dor Eu vou ver que essas meninas minhas Tão bastante cabelo Quando eu faço escova Nossa Tamanho de Deus Pronto, gente, ó Minhas pontas Ficou assim, ó Mais um aguladinho Ó Bem mais bonito, né? Eu acho, pelo menos Do que tudo lisão O cabelo dela Tá muito mais macio Eu tô passando Um pouquinho de silicone Aqui nas pontas Ó Bem mais bonitinho Ficou um pouquinho Menor, né? Por causa do corte Que eu fiz Ó Ficou um pouco menor Sim Ficou lindo E é esse o vídeo, amor E se vocês gostaram Se vocês querem mais vídeos Eu aprontando, né? No cabelo das minhas filhas Coloca aí nos comentários Porque quando eu fizer hidratação Quando eu comprar Produtos Quando eu fazer bons penteados Que às vezes eu faço uns penteados Igual Eu faço umas tranças Assim, ó De lado Assim Prendo Se vocês quiserem ver penteado também Que eu faço nelas Conta aqui nos comentários Que a gente faz A gente faz sim Tá? Tá ótimo Aí agora E aí eu fiz essa trança Aqui nela, ó Só pra gente ir ali E voltar Só pra não ficar pegando Serena, sabe? Ali na frente Vira aí De frente Ó Tipo uma trança boxer Mesma Só aqui em cima Ó Só pra não ficar pegando Muito serena, entendeu? Mas é um penteado Que eu Toda vez que a gente faz Escovinha Eu faço pra ela ir pra escola Porque daí não pega Tanto serena no cabelo E o cabelo Dura mais tempo A escovinha E ó Como é que fica a ponta Fica mais Meio cacheadinho Tá vendo? Só na ponta Por isso que eu falo pra vocês Que eu gosto de De deixar a pontinha Mais modelada, ó Que fica mais bonitinha Aí nós vamos dar uma saída Vamos no mercado Fazer compra E aí eu fiz esse cabelinho Aqui pra não pegar Tanto serena Vai ficar um pouco Marcado, né? Mas aí Só passar a chapinha Que tá tudo certo Mas fica bem bonitinho, ó Bom, meu amor Esse foi o vídeo de hoje No cabelo A tarde toda No cabelo dessa criança Fica bom de voltar Do mercado, ó Tá vendo? Vou ter que dar uma Penteadinha aqui Colocar uma toquinha Pra ela dormir Pra durar mais Pra amanhã ir pra escola Ó, os cachinhos Na ponta ainda permanecem Esse vídeo de costas Que ficou bem Só nas pontas Ficou os cachinhos Ó Tá vendo? Aqui em cima Ficou bem bonitinho Tá meio voado Assim Porque ela tava correndo, né? Mas é esse o vídeo Se você gostou Deixa um like pra nós Tá, meu amor? Se vocês querem mais gente Com essas crianças Bota aqui nos comentários Tá bom? Se você gosta Tipo de vídeo Tipo mamãe e filhinhas Tá bom? Um beijo pra vocês E até o próximo Fui Até o próximo fui Até o próximo Vídeo Vídeo Agora sim Fui